O comércio irregular no entorno do Parque Neibraga fugiu do controle das autoridades. No final de semana teve confusão entre agentes e ambulantes. Esse vídeo mostra a confusão depois que agentes da CMTU e guardas municipais apreenderam mercadorias. Um ambulante que vendia produtos sem autorização foi detido sob protesto de populares. É trabalhador, pode não ser bandido, mas está errado. Não tem o que questionar. Chegou a autoridade, tem que se retirar. Armar confusão fica ainda pior. Que está fora de controle, isso está. Para quem já foi na Expo Londrina, eu vou te falar um negócio. Atravessar aquela passarela sem passar por pelo menos uns 15 vendedores te oferecendo de um tudo é impossível. Pois, sábado, tinha gente até, tinha um rapaz vestido de garçom vendendo tequila em doses na passarela. O senhor vai uma dose de tequila aí? Servindo. Ele falou, não, parceiro, obrigado, não vou tomar nada. Não, mas só uma dose. Ele falou, quanto que é? É 10 reais. Ele falou, é louco, uma dose de tequila é 10 reais. Então, assim, completamente fora de qualquer tipo de padrão, de higiene, de tudo que você imaginar. E acaba sendo, sim, um incômodo. Além de ser perigoso também. É perigoso. As pessoas abordando, é um negócio bem estranho. Então, não dá para admitir. É triste, lógico, ver um trabalhador, uma pessoa que está buscando sustento da família, talvez, sendo levada dessa maneira. Mas, nós também não podemos fazer de conta que nada está acontecendo e deixar que a lei seja descumprida. Até porque, se algum agente da CMTU ver uma situação como essa e não fizer nada, quem comete uma ilegalidade é ele, que pode perder o trabalho. Ele é obrigado a agir. Então, o seguinte, não tem para onde correr. A venda de produtos só é permitida com autorização da Prefeitura.